Olá, minhas virtuosas! Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Gente, e hoje eu tô vindo aqui pra mais um vídeo no canal, então, e hoje não em formato de vlog, né, o vídeo desses paradinhos, pra mostrar pra vocês algumas coisinhas que chegaram, né, do enxoval do Baby Levy, né, do meu Baby 4, né. Se você é nova aqui no canal, te convido a já se inscrever no canal se ainda não é inscrita, ativar o seu sininho de notificação, me seguir no Instagram, que é esse que tá passando aqui, tá bom? Então, se você tá chegando aqui no canal através desse vídeo, né, o meu nome é Vanessa, eu estou grávida do Baby 4, né, do Levy, menino, e entrei pro oitavo mês de gestação, tá bom? Gente, eu fui mostrando as outras coisinhas do enxoval do Levy, né, em vlogs, então, tem muitos vlogs aqui que mostram o carrinho, né, do Levy, quando eu comprei o carrinho dele, a bênção que foi, né, o que mais? No dia também mostrei o ninho dele, né, o bebê com foto, aí depois num outro vlog mostrei pra vocês o kit berço dele, né, que quando chegou eu comprei online o kit berço dele também, aí acabei comprando também a bolsa, né, a bolsinha maternidade dele também, também comprei online, então, o que mais? Comprei algumas roupinhas por esses brechós, né, de Facebook online, também mostrei pra vocês, então tá tudo aqui, sabe? Só vocês indo navegando nos vlogs aí, que vocês vão encontrar todos esses vlogs mostrando tudo pra vocês, tá bom? Aí, eu, então assim, o Levy, ele tem bastante coisinha já, graças a Deus, mesmo com essa quarentena toda, e aí tem sido a preocupação de nós, gravidinhas, que estamos aí prestes, né, a ganhar os nossos bebês, é como que queríamos comprar o enxoval, né? Então também tem aqui no canal, é, quando chegou o berço dele, né, eu já comprei o bercinho do Levy, que é um mini berço, e comprei também a cômoda, tá? Só a cômoda do Levy vai demorar um pouquinho mais pra chegar, ela só vai chegar agora no mês de maio. É, mas o bercinho já tá aqui, a gente só ainda não montou, mas em breve a gente monta ele e vocês também já assistem. Então, o que que eu fiz? Eu fui tendo que comprar as coisas pela internet mesmo, né, e procurar as coisas pela internet, porque se eu for esperar abrir os comércios, né, aqui na nossa cidade mesmo, de repente, não sei se no final do mês ele vai começar a abrir alguma coisa, enfim. E aí, essas coisinhas aqui que eu comprei foi na BB Fofucho, tá? Ó, você vendo? Foi na BB Fofucho, gente, eu gostei da entrega deles, eu já digo pra vocês quando que eu comprei, quantos dias demorou pra chegar, tá? E aí, o que que acontece? O problema de tá comprando online nessas lojas é que é assim, tá faltando muita coisa. Então, eu até tinha dito pra vocês, né, tudo, tudo, tudo que eu escolhia, quando eu chegava na parte de colocar no carrinho ali, né, de compras, o que que acontecia, gente? Dava como item em falta. Nossa, mas muita coisa, muita coisa, muita coisa mesmo. E não foi só na BB Fofucho, eu fui tentar comprar em outras, mais conhecida que a dele ainda, praticamente nada que eu queria tinha. Então, por isso que eu optei por comprar deles essas coisinhas aqui, que eu vou mostrar pra vocês agora. E também depois eu tô com a minha listinha aqui, ó, do que vai faltar ainda pro enxoval dele. Então, vamos lá, gente, vou mostrando pra vocês então, tá? E depois no final eu falo pra vocês o que que tá faltando da lista do enxoval dele, ó. Veio tudo assim, a gente já olhou porque quando chegou hoje a segunda, chegou no sábado, essa caixinha no sábado de tarde. Então, capaz que a gente não ia especular tudo que tava aqui, né? Mas ele veio bem embaladinho. Deixa eu ver a notinha aqui pra gente ver que dia. Mas eu creio que demorou uns 15 dias, gente, pra chegar tudo. Das coisinhas do Levi, foi o que mais demorou pra chegar, tirando a cômoda dele que vai demorar mais, né, pra chegar. Mas a gente até entende, né, porque o restante eu comprei foi pelo Mercado Livre. Pelo Mercado Livre é muito rápido as entregas, tirando a cômoda, né? Que a cômoda eu acho que ele vai produzindo e vai entregando, eu creio que é assim. Mas se eu não me engano, eu comprei no dia 30 e aí chegou no sábado. Demorou aí uns 12 dias pra vir. Foi rapidinho até, né? Então, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Encomendei, comprei pra ele um kit de toquinha, ó. Com cinzinha aqui embaixo, né, a escla, né? E ela é branquinha. Era a única opção pra menino de cor que tinha, porque todas as outras opções já tinham terminado. E a luvinha, tá vendo? Ó, muito gostoso o materialzinho. Bem pra recém-nascido mesmo. Bem tamanho de RN mesmo. Ó, então eu comprei esse kitzinho assim. Porque com certeza minha sogra vai fazer de lãzinha pra ele também, porque a minha sogra gosta de tricotar. As crianças sempre tiveram coisinhas, roupas de lã. Porque a minha sogra e a minha mãe gostam bastante de tricotar. E se você é nova aqui no canal, eu moro no Rio Grande do Sul. Então, por isso que vocês têm visto roupinha só quentinha pro Levi, né? Porque nesse primeiro momento que ele nascer, ele não vai usar roupa de verão, gente, tá? Porque aqui no Sul é frio. Aí eu comprei assim também. Os únicos que tinham, gente. Então, eu comprei essa meninha aqui, muito lindinha. Olha, com a barrinha. Olha o tamanho, gente. Ah, meu Deus, não tá de cheirar esse pézinho. Ó, comprei uma azulzinha. Comprei uma estampadinha. E aí comprei essa aqui que é maiorzinha. Mas é aquelas bem quentinhas, sabe? E ela é maiorzinha, tá vendo? Que ela é do 15 ao 18. E essas aqui é RN mesmo. Essas aqui é do 14 ao 15. Mas essas aqui, assim, no inverno, gente, a gente bota até por cima. Puxa e bota por cima da calça, assim, sabe? Pra ficar todo quentinho. E o Levi tem as meias calças de usar por baixo. Aquelas meias calças masculinazinhas, né? Eu mostrei pra vocês quando eu comprei pra ele, né? Ó. Aí comprei um desses babadores estilo lenço, gente. Olha que azul marinho. Olha que graça. Ah! Ele não tinha mais estampadinho no site. Aí tem que dar uma olhada pra ver se chegou, né? Comprei um kit de pano de boca, ó. Da turma da Mônica, né? De cebolinha. Então é paninho de boca mesmo, ó. É a fraldinha do tamanho certinho pra paninho de boca. Aí comprei um kitzinho com três. Comprei um travesseirinho pra ele, ó. Da turma da Mônica. E o kit berço dele já veio fronhas, né? Então, aí eu nem comprei a fronha. Comprei só o travesseirinho mesmo. Gente, coelho. Não tinha mais nenhum e nem um site coelho. Vocês acreditam? Então, coelhinho pra ele. Eu vou ter que tentar achar no big. De repente, vou ver se tenha, né? Se as lojas abrirem no tempo dele nascer, aí eu consigo comprar, né? Antes dele nascer. Aí eu comprei uma manta dupla face, ó. Ó, tá vendo? Ó, ela é azulzinha clarinha com cinza. Na verdade, a cor da decoração do quarto dele vai ser toda essa, né? Ó. Ela é bem grandinha. Aqui diz o tamanho dela, ó. 78 por 78. Tá vendo? E ela é dupla. Ó. Ó. Ó a estampa dela, gente. De elefantinho, tá vendo? Muito bonitinha, né? E aí eu comprei uma outra manta. Aí essa, assim, é bem verninho. E ela é bem, bem quentinha mesmo, tá? Vocês escutarem o barulho, gente, porque o povo tá aproveitando a quarentena pra fazer reforma nas casas. Ó. Essa aqui é bem grossa. Ela é maior que aquela ali. Ó. Ela é cinza, assim, né? Os dois tons de cinza. E essa aqui é pesada. Ela é grossinha. Pesadinha mesmo. Bem grossinha. Aí, gente, eu comprei dois conjuntinhos de moletom. O Levi tá ficando com bastante roupa, graças a Deus. Bastante roupinha mesmo. Principalmente roupinha pros primeiros dias de vida dele, né? Enfim. Então, RN e P. Ele tem bastante. Eu vou ter que comprar daqui uns dias, né? N e G. Mas RN e P, graças a Deus, gente. O Levi tá com bastante roupinha. Aí eu comprei dois conjuntinhos. Até porque eu queria saber o tamanho que a BB Fuxo funciona. Porque, com certeza, eu vou... Ah, espero que a iluminação esteja de boa. Com certeza eu vou comprar mais deles. E eu queria saber qual era o tamanho do RN deles, qual era o tamanho do P. E aí eu achei que o RN deles seria pequeno. Até porque, gente, RN... Ele tem bastante coisinha RN também. Mas RN usa muito pouco. Usa muito pouco. Mamãe aqui experiente de várias viagens. Então, ainda o P a gente usa um pouco mais. É que depende do tamanho que o BB nasce, né? Então, assim, ó. Eu comprei o Pzinho deles. Eu achei o P deles praticamente um RN. Mas eu gostei da qualidade da roupinha, tá? Então, eu comprei mais pra experimentar mesmo nesses dois conjuntinhos de moletom. Ó. Olha o tamanho da calça, gente. Essa aqui é uma calça preta. Olha aqui, gente. Tamanho P, tá? Ó. E aí, ela é apeluciada por dentro. Ó. Tá vendo o tamanho P? Ó. Dessa marca aqui, dessa linha aqui. E ela é apeluciada por dentro, ó. Tá vendo? Gente, se vocês escutarem algum som, é que as meninas estão em casa... Tá todo mundo em casa, né? E o Davi tá lá agitando na sala. Ó. Então, ela vem com a barrinha aqui embaixo. Mas muito bonitinho. Tá vendo? Ó. E aí, eu comprei o casaquinho abertinho, porque fica fácil de a gente botar e colocar, né? Olha, gente. O casaquinho. Verde de dinossauro. Presta atenção, virtuosa. Se você já não deu... Imaginando se eu levia aqui nessa roupinha. Ó. Com capuzinho. Ela também é apeluciada. Ele é um moletom médio, assim, em termos de grossura, tá? Não é dos mais grossos, mas também não é moletom de verão. Ó. E é assim, gente. Eu achei essa estampa muito bonitinha. Muito bonitinha mesmo. De dinossauro. Então, o fecho deles é bom também. É um fecho grossinho. Então, super gostei. Aí, eu comprei... Então, provavelmente, eu vou comprar mais moletom deles, sabe? Gostei mesmo. Aí, eu comprei um outro, gente, de dinossauro também. De estampinha de dinossauro também. Só que aí a calça azul marinho. Ó. A calça azul marinho. Também no mesmo esquema de apeluciadinha por dentro. Olha o tamanho, gente, disso aqui. E olha o casaco. Cinza mescla. Olha aqui a estampa que linda, gente. Cinza mesclinha. E também de fechinho. Pra também a gente poder facilitar, né? Porque dá pra botar por baixo o pijaminha aqui, por exemplo. Aqui, né? Eu vou dizer que aqui é minha região. Porque eu tô vendo mãezinhas comprando que eu vou ganhar próximas de mim. Ou um pouquinho depois que eu. Comprando bastante verão. Porque vai de região pra região. Mas aqui, gente, o sul é frio mesmo, né? Levi nasce entre final de maio e iniciozinho de junho. Até dia 8 de junho ele tá previsto estar vindo a dele. Então, assim, ele vai pegar o inverno mesmo. A entrada de inverno aqui no sul. E aí, o que acontece, gente? Dá pra colocar assim, por exemplo, com o moletomzinho que ele é abertinho. A gente não fica, né? Enfiando na cabeça do bebezinho. E aí, eu posso colocar o conjuntinho, então, né? De um body com uma calça. E ainda posso colocar um macacãozinho mais fininho por baixo. Que aí, isso aqui é fácil de tirar e botar, sabe? Casaquinhos assim é sempre bom a gente ter. Casaquinho de fecho mesmo. Sempre bom a gente ter esses conjuntinhos. Gente, e olha só que coisa mais linda esse aqui que eu encomendei. Eu tava ansiosa pra chegada desse. Eu tô só imaginando se eu levi nesse aqui. Esse aqui, ele é um tamanho M. Ele é da Gueda. Mas presta atenção nesse macacão. Olha que coisa mais linda, gente. Ele é um macacão de pluche. Tá vendo? Ele é um azul bem celeste. Olha aqui, gente. Com orelhinha no capuz. Preste atenção. Aquelas orelhinhas que parecem de ovelhinha. Tá vendo? Olha aqui. Olha aqui, gente. Aí, eu comprei assim, ó. Não fechadinho aqui, justamente pra poder botar sapatinho, né? E porque serve muito mais tempo quando a gente compra assim, abertinho. Quando a gente compra fechadinho, serve bem menos tempo. Ele tem uns quantos fechadinhos RN que ele vai usar assim bem pouquinho. Porque aí o pezinho deles esticam, né? E assim mesmo que a perninha estica, a gente coloca sapatinho, a gente coloca a meinha por baixo, coloca outra calça por baixo, e a gente vai usando mais tempo a roupa, né? Olha, e eu gostei que ele é de fecho. Então, ele fecha. Ele abre bem, tá vendo? Pra botar. Então, de fácil, a gente coloca bem facilzinho, ó. Gente, e ele é lindo demais. Ele é muito, 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 muito lindo. E esse aqui eu peguei M. Ó. Pra ele usar mais no inverno mesmo. E aproveitar mais tempo. Porque ele é muito lindo, né? Ó. Com a orelhinha, gente. Eu não lembro os valores. Eu tava pegando a nota. O que que acontece? Acho que as meninas tiraram as notas daqui, gente. E consumiram com as notas. Com certeza. Porque eu não achei a nota das coisinhas. Mas é só vocês entrarem no site deles, né? Da Bebê Fofuxo, gente. É só entrar no site deles, que é www.bebfofuxo.com.br E aí vocês dão uma olhadinha. Esse aqui, se eu não me engano, foi R$50, R$49,90. Alguma coisa assim. Esses aqui, acho que foi R$29,90. Eu não lembro, assim. Mas vocês dão uma olhadinha lá. Que as coisas vão mudando os valores também, né? Então, deixa eu dizer pra vocês. O que que faltou, assim, ainda pro... O que que falta, né? Pro enxovaldo do Levi. Então, falta coelho. Eu quero comprar pelo menos uns dois coelhos, né? Então, ainda faltam os coelhinhos dele. Falta toalha de banho, gente. Que eu não encontrei em nenhum site disponível toalha de banho. E as que eu encontrei era, assim, um absurdo o valor. Então, eu preciso comprar, no mínimo, duas toalhas de banho pra ele, né? Então, ainda falta toalha de banho. Falta mais fraldinha de pano, né? Eu preciso comprar. E aí, vai faltar o quê, gente? De roupinha, por enquanto, nada. Graças a Deus. Mas vai faltar kit escovinha, né? De pentear cabelinho. Chupeta, que eu vou comprar. Nenhum dos meus filhos pegaram chupeta. Mas pra todos eu comprei. Então, não vai ser diferente pro Levi. Mamadeira, né? Eu sempre amamento os meus filhos. Eu amamento muito. Eu amamento até um ano e pouco. Mas eu sempre tenho mamadeira. Em casa. Porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. É sempre bom a gente ter mamadeira e uma fórmula. Nem que compre de uma lata pequena. Porque a gente nunca sabe, entendeu? O que pode acontecer. Eu sempre gosto de estar prevenida. Aí, eu quero... Aí, a banheira do seu Levi, gente... Ele vai ganhar a banheirinha. Então, eu não quis banheira de montar. O Davi teve banheirinha de montar. Mas, como eu tô com pouco espaço. Então, eu não quis. Eu quis banheira normal mesmo. Então, eu dou banho em cima da minha cama. Ou dou banho em cima da cômoda dele. E ele vai ganhar de uma das dindas, né? E aí, sempre vem a dúvida. Eu sou evangélica. A gente não batiza as crianças assim que nascem, né? Batiza-se depois. Quando eles podem tomar a sua própria decisão do batismo. Mas, a gente apresenta a criança na igreja, né? E quando a gente apresenta que simbolicamente a minha igreja é a Assembleia de Deus. Se convidam padrinhos e madrinhas. Pode ser um casal, dois, três. Quantos o papai e a mamãe quiserem, né? E ali, eles firmam um compromisso, né? Então, um compromisso de intercessão pelaquela criança. Um compromisso, né? De estar sempre por perto. Então, sempre é a minha irmã e o marido dela, o André, né? De todos os meus filhos, ela é a Dinda. Daquela online, da Yasmin, do Davi. E vai ser do Levi também. Por quê? Porque ela tá muito próxima de mim, né? Ela acredita, né? Ela crê na salvação. Ela crê na intercessão, né? E ela é muito, muito presente. Então, eu sei que eu posso contar com a oração e com ela presente na vida deles sempre. E dessa vez, do Levi, a gente convidou também um casal amigo nossos. Amigo nosso, muito amigo. Já mostrei várias vezes eles aqui no canal, que é a Bruna e o Robson. Eles têm três crianças lindas, assim, também. E por eles serem muito presentes nas nossas vidas. Eles já estão muito presentes na vida do Levi. Então, a Bruna vai dar banheira, gente. E vai dar também, que vocês não viram aqui, a saída maternidade. Eu escolhi a saída maternidade. Ela já mandou fazer. A hora que chegar, eu vou mostrar pra vocês. Porque é linda a saída maternidade do Levi. Linda mesmo. Ela já vem com mais uma manta. Então, assim, é linda. Eu vou mostrar pra vocês assim que chegar. E ela vai dar banheira. Então, eu nem me preocupei em comprar banheira dele. E aí, eu tenho que comprar uma colôniazinha pra ele, né? Um olhinho pras casquinhas, a cabecinha do bebê. Uma pomada. Ele tem bastante fraldinha P, né? Então, eu vou comprar um pacote de fralda RN grande. Vou ver quantos dias que vai durar. Eu nunca vou fazer estoque de fralda aqui em casa. A gente vai usando e vai comprando, vai usando e vai comprando todo mês. Tenho que comprar lenço umedecido. Ele tem ali, mas eu vou comprar mais lenço umedecido pra levar pra maternidade. Cortador de unha. E pro seu Levi é isso que tá faltando, gente. Vocês acreditam? Que de tudo que tava faltando antes e agora, né? Nós já estamos aí terminando as coisinhas deles. Mas como isso aqui é de higiene, eu ainda posso comprar agora. Final do mês, entrada do mês de maio, né? Quando a gente receber novamente. E aí, vai faltar todo o meu kit, né, gente? As minhas coisinhas da mãe mesmo. Que é os absorventes pós-parto, as calcinhas, os sutiôs, os pijaminhos, o chinelo. Mas tudo isso eu posso ver ainda mês que vem também. Então, olha isso, gente. Olha aí. Mas eu quis fazer um vídeo bem completinho pra vocês. Espero que vocês tenham gostado aí. E eu sei que muitas de vocês estão muito felizes comigo porque eu já tinha falado pra vocês de primeira uns tempos atrás que o Levi não tinha nada, né? E agora ele tá com tudo praticamente completo. É só por Deus. É muita, muita graça de Deus a nossa vida, né? Então, era isso, gente. Obrigada por terem assistido até aqui esse vídeo comigo. Tô gravando vlog pra vocês. Essa semana vai ter vlogs com bastante novidades aqui em casa. Então, fica ligadinha. Já vai se inscrevendo pra não perder nenhum vídeo, tá bom? Ultra Mega Power. Beijo nunca. Nunca. Mas nunca se esqueça que Deus ama muito vocês. E eu também. E se você é nova aqui no canal e quer conhecer a minha família, fica até o finalzinho do vídeo que as crianças têm um recadinho pra dar pra vocês. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.